Alô, você que me acompanha através do canal aqui, eu sou o Rodrigues Hoje, novamente, estou aqui na comunidade do Chique Chique para apresentar para vocês aí a construção da casa de Adão do Seu Antônio A casa do Seu Antônio que teve aí o telhado arrancado por um forte vento mas o Seu Antônio está reconstruindo de novo, colocando outro telhado que estão lá construindo agora E para quem não me conhece, eu sou o Edilson que apresenta esse vídeo para você E se você é novo aqui no canal, se inscreva, acione o sininho de notificação e aqui você vai ficar por dentro de vídeos aí, quase todo dia que eu posto aí de coisas do Nordeste, algum vídeo até um pouco interessante Me acompanha e vamos ver a construção da casa do Seu Antônio A casa do Seu Antônio que como eu mostrei no vídeo passado teve o telhado todo arrancado pelo vento, né? E aí Seu Antônio já está lá colocando outro telhado para chegar até lá Já tem a liberdade aqui de chegar filmando aqui na casa do Seu Antônio, né? Precisa mais nem pedir permissão Está lá subindo lá no pé de pau Mas Seu Antônio colocou o caiba que foi sobrando, né? Seu Antônio, esse caiba aqui foi de outra construção que você trouxe, né? Seu Antônio eu fiquei de rinha aí no dia anterior e não deu certo Estou chegando por aí agora para apresentar aí a sua nova cobertura, né? Com telha diferente, né? Agora vamos ver se... Se o vento não vai fazer mais aquela... Aquele negocinho de entrar dentro e jogar as telhas para fora, né? Estragar na mão de Deus É E aí um bom dia especial para vocês E para você e para o Luiz ali, que é o prendeirozão especial Bom dia, né, Seu Medivus? É isso aí, Seu Antônio Seu Antônio, você está colocando a telha... Telha nova aqui, uma telha lisa, colonial por baixo, né? E a outra telha para cima E aqui para quem não viu o vídeo anterior que eu fiz A casa do Seu Antônio estava coberta com as telhas Meu nome daquelas telhas? Telha de Ami Ami Amiante Amiante, né? E veio um vento, entrou dentro da casa e sacudiu o telhado para cima Agora Seu Antônio está colocando esse tipo de telha aí, olha Viu? Tem que colocar lá caibo, ripa, em cima das linhas Para poder colocar essas telhas aí Aí é mais seguro, né? É mais pesado, né? Pode ser que o vento não... Apesar que aquelas telhas estavam pregadas lá nas linhas Não era muito fácil para o vento levar, né? Nem massinha... O vento veio e levou Você não tem essa parte lá de cima ou você já cobrou hoje? Foi Rapaz, agora que eu estou vendo aqui Eu vou entrar aqui dentro da casa do Seu Antônio Terminou de madeira ontem E agora é umas 10, 10, 10 horas da manhã, né? Mais ou menos 10 e 20, né? Aí, esses homens trabalham ligeiro, viu? Viu o Luizão ali em cima? Aí, essa parte aqui já está toda coberta Já cobriram hoje Aqui, rapaz Aqui eu estou sentindo a diferença, ô Luiz Aqui chega a estar fresquinho, rapaz Aquela ontanteia é quente, né? É quente Isso é bem daí assim, Luiz Tá, Renai, que ela está... Falta aí, atrás de tu aí, olha É, né? Pois é, aí minha gente, olha Essa parte aqui Já está coberta Viu? Minera de cima E aqui, rapaz A casa do Seu Antônio Está aqui É ventilada Aqui o vento é bem, ó Aqui é bem ventilado, viu? Aí, com essa cobertura aí O Seu Antônio está com um caigo redondo Uma ramadeira boa, né? Vai ter uma boa segurança aí Agora, se Deus quiser Vai ficar legal aí A telha que o Seu Antônio está usando aí, né? E é fresquinho aqui, viu? Pô, se na hora do almeio O cara dorme aqui Que é uma beleza, viu? Seu Antônio, aqui eu estou sentindo A temperatura que está bem fresquinha, viu? Mais frita que aquela outra telha, né? É É mais fresco Aquela outra telha, pelo jeito Ela esquenta mais, né? Agora eu vou subir lá para cima Para mostrar lá Logo, logo a gente vai recoberta Tudo Cozinha e tudo, né, Seu Antônio? É isso aí, Seu Antônio É para o mundo ter fé em Deus mesmo, né? É para o mundo ter fé em Deus Que a gente vai dar a volta por cima Olha aí, viu? Com a força dos amigos Homem de fé, rapaz É Força de Deus primeiramente, né? É E aqui desde já A gente quer agradecer ao José Rodrigo, né? Que José Rodrigo aí Que Teve a boa vontade Mandou uma mensagem aí Pedindo aí o contato do Seu Antônio aí Para Para colaborar aí Com o Seu Antônio aí Com uma pequena Me ajudou bem, viu? Com uma boa ajuda aí, Seu Antônio Graças a Deus Seu Antônio ficou muito feliz, né? É não, Seu Antônio? É Fiquei feliz demais Que deu para pagar o freto do caminhão Olha aí, viu? Seu Antônio pagou o freto do caminhão Para ir buscar o material lá no Piauí Me deram o caminhão de graça Aí lá da favela, né? O vereador diria, né? Foi, né? Foi Aí mandei eu descer Eu disse sábado de madrugada Cinco da manhã Eu já estava trepado na casa, viu? Foi, né? Eu e seis caboclo Fomos tudo de moto Vocês foram de moto? Fomos Quando deu oito horas da manhã Eu estava rastei Madeira, tudo no ponto Que eu ia pegar Caramba, se eu estava ligeiro demais Oito horas já estava no ponto Aí liguei para os caras aí Não, você pode ir domingo Ou segunda Sacanagem do caramba Que eu fiquei, viu? Foi, né? Seu Antônio está esperando lá o carro E não foi Prometeram, mas não deram Magó de raça ruim Ah, porque talvez não deu certo Não, não Não, tinha estado de acertar Não A terra era certa já Já, né? Já Aconteceu algo imprevisto, né? Não sei Mas eu disse Ou de graça Ou achando graça Essa terra é hoje Aí você armou o carro lá mesmo Aí com o meu amigo Que ele me deu esse dinheiro aí Que ele me dividiu nele Foi que o meu pai deu o freto Para o cara lá do Piauí O caminhão de carro Foi, seu Antônio é danado Pois aí, Zé Rodrigo Muito obrigado aí Pela sua colaboração aqui Com seu Antônio Seu Antônio Desde já aí Já está agradecendo você aí Você sabe que Carnaubal É Carnaubal É pouca gente que tem coração Para ajudar os outros É Sabia? Aí o Zé Rodrigo É um rapaz Que está no Rio de Janeiro Lá da Santa Luzia Viu? Zé Rodrigo É da Santa Luzia Em São Medito Mas é isso aí Esse Antônio Esse cabateque Não está me ajudando ainda Aí, né? Mais 500 Estelar na Chapada Onde o seu Valdeci Foi descartar para mim Olha, rapaz Que beleza, né? Aí eu perguntei quanto A gente não era nada não Só uma ajuda Olha, rapaz Esse Valdeci Olha aí Valdeci Muito obrigado aí Valdeci Para a ajuda Que você deu Para o seu Antônio Tudo aí é uma ajuda Né, seu Antônio? Tudo ajuda E aqui está longe, né? Tá Deus quiser É importante É cobrir E o restante É fazendo aos poucos, né? É Se não tem Essas paredes Onde a Adruba Aqui Ela é fria, né? Aqui É fria Aqui por causa Dormir é beleza Verdade Estava dormindo É bom demais É o paredão de Adruba Aí Aí você me disse A melhor coisa que tem Você tem amigo O dia do bolso, né? Se você puder Você não vai ser Humilhado para os outros Não, sabe? Esse cara Prometeu O Gustavo Sempre estava caminhando lá Esperemos Que eu deu Deu nove e meia Para dez horas Foi que eu resolvi Arrumar um carro de lá, né? Hum Ainda que tem Que o dinheiro Que o rapaz mandou Para mim Do Rio de Janeiro Eu desinteirei aí Um pouco Mas deu para pagar, né? É Essas adeiras, né? Foi Eu roubou Dez e cinquenta Foi, né? O cara ainda Foi de jeito Que é longe Para caramba O dia eu perguntei Quando eu tive que ficar na rua Era seiscentos reais e quinhentos, né? Aí eu não Três filhos de Deus Ah, o caminhoneiro Cobrou seiscentos Para ir lá Para trazer essas linhas, né? Para trazer as linhas O prefeito me deu Quando eu trazer essas linhas Mas se fosse pagado o bolso Era para isso, né? O caminhoneiro lá Que trouxe seu freto lá Aí ele trouxe esse freto aí agora Ele cobrou só duzentos e cinquenta Para me ajudar, né? Foi bom Porque é longe lá, né? É longe Eu pensei que ele pediu Uns trezentos ou mais, né? Luiz lá dá Quantos quilômetros mais ou menos, Luiz? Lá tu não conhece não, Luiz? Eu penso que lá dá Mais de sessenta quilômetros Lá onde Onde seu Antônio Seu Antônio vai É longe Mas se Deus quiser Nós vamos vencer, né? É Seu Antônio Seu Antônio Tanto com saúde É para homem ligeiro Olha Sobe na escada Igual um gato, rapaz Igual um gato, é? É que Quem diga assim é maneiro Homem é ligeiro, rapaz E é porque eu sou doente ainda Vários vídeos que você fez aqui E eu nunca falei para você Você é doente, seu Antônio? Com essa força toda Eu tenho a cabeça de moto Uma vez no pé aí, ó Tem um osso descolocado aí, ó Pode ver, ó Você tem um osso desarrumado no joelho? Pode ver aqui, ó É doente, seu Antônio Tem um nó danado aí É o neiro, rapaz Aí já fui o médico Ele disse que é cordial operar O neiro vai Mas eu não adianto não, seu Antônio Que eu estou com muito isso aí Rapaz, é o neiro E faz tempo isso aí, seu Antônio? Faz, homem Está com seis meses ou mais Faz seis meses não é muito tempo não, seu Antônio Não Foi no início que começou essa Rapaz, o neiro vai estar assim Meio descolocado, rapaz Você, como é que você consegue Trabalhar com o neiro Um joelho com o neiro Você, ó Está aqui, ó Doido Deixa, ó Viu aí Você deu o trabalho Aí, bicho, deu o estralo, rapaz Aqui, está Aqui é mais doce Estou vendo aí É um alto danado aqui Aí eu faço assim Que aí, ó Chegou aqui, ó Vixe, mãe Ó, ó Está vendo? E aí, quando deixa Depois das nois Não dói demais, não Dói sim Tem doido que eu só falo Não dormir de noite Doendo, hein Mas aí fazer o que, né É mesmo Seu Antônio é danado Seu Antônio pensava Que você não sentia nada Não, tem muita gente Dias assim Mas pode ser trabalho Porque você é um homem forte Mas se fosse Se fosse um caboclo Aí fraco Trabalha não Porque isso aí dói, rapaz E se a gente trabalha assim, né Caboclo Faz o dia Que ele quiser Para fazer a cirurgia Para a gente Para fazer a cirurgia Não, cirurgia paga Hoje ninguém pode fazer, não Que é muito caro Aí é por isso Que eu não encarei, né Deus vai que vai me curar Até o fim dele Seu Antônio Marrinha escasa Eu já fiquei Com o joelho Já é meio ruim Às vezes Brincando de jogar bola, né Já é meu joelho Hoje Viu? Seu Antônio É raçudo Porque com o joelho Desse jeito aí Eu posso Acabar de moto Que eu olhei no caminho Do Piauí A sorte que não quebrou Foi o joelho Foi o cheiro logo, né E a moto É pesada Porque ele já não Cante põe Como é que é O Luiz Vou dar uma subidazinha Aqui em cima Para ver como é que está O movimento aqui E essa escada De seu Antônio Aqui é As palestras Ela dá do chefinho Até meter a subir nela Bom, agora Aqui é a visão De cima da casa De seu Antônio Aqui Essa telha Que é a coberta De cima É a telha Daquela telha Velha, né Aí Seu Antônio Também recebeu Doação Essa telha Seu Antônio Que você trouxe Lá de baixo Do Piauí Essas telhas Mais novas Rapaz Faça o sobrinho Que lhe deu, né Mas que bom A telha dessa aqui Essa telha Dessa aqui É o preço danado Quanto milho Dessa Mil reais A mil Conta um milho Dessa telha Essa telha Que é a telha Especial Boa demais Aí se eu não tem Botar ela por baixo Como o Luiz Está optando ali E a savela Vem por cima E a cobertura Está ficando Muito boa Aí não tem risco De cair Respinho De jeito Tanto que a telha Está para dentro Muito boa Apertura Esse negócio Não é brincadeira Não meu filho Não é brinquedo Não Trabalhar Tem que ter Força e coragem Tem que ter Força e coragem Muita gente tem Força Mas não tem A coragem Aí sabe Que o senhor Antônio Falou uma coisa Que eu não tinha Pensado ainda Você sabia Que eu Às vezes Nesse dia Estou trabalhando Muito Conseguindo Alinha comida Para Comer o gado É pouquinha É seis cabeças Mas lá Para mim Só come o que eu boto Lá estão no cercadinho Só para estar preso Porque comida lá Não tem Ontem meio Eu fui no São Bernardo Buscar lá Um rão de batata Consegui lá O reboque do Tim Para trazer A carradinha de rama Para mim Trouxe mais Um acarrado Na minha moto É um sofrimento Às vezes Eu faço Um feixe de rama E não consigo Botar no ombro E eu diminuo ele Do capote aqui Ó Né Do capote aqui Ó Será para o largar Viu Viu Seu Antônio Aí eu Às vezes Eu faço Feixe de rama E eu vejo Que é pesado demais Eu faço Ser mais pequeno Porque eu não posso Botar no ombro Aí eu fico pensando Tanto cabocão Com força aí Mas não tem coragem De trabalhar Aí eu Não tenho força Mas a minha coragem É grande Força é pouca Para trepar um feixe Feixe grande no ombro Eu não posso não É Você ontem falou uma coisa Que eu já pensei mesmo Tem muita gente Que tem a força danada Mas não tem coragem De trabalhar As vezes eu Vejo isso em mim Eu vou buscar Uma comida para o gado Faço um feixe de cana Pequeno Porque eu não posso Botar no ombro Um grandão Tem que levar Dois feixes pequenos Seu Antônio já está Com os capotezinhos Ali no cercadinho Ali Vou puxar um zoom aqui Os bichinhos já estão Andando por ali Olha Vai no quintal dele Aí Vem descando por ali Assim Aí o quintal vai até Lá em cima Olha lá E dá a volta lá Olha lá Já é até ali Já tem uns capotezinhos ali Já estão Bastando por ali Aqui Aqui seu Antônio Tem uma visão Assim bonita Tem Olhando ali Aqui Está olhando Para a região Do Piauí Tem Que é bonita Assim Quando a gente quer chover Ali embaixo O vizinho está limpando O maracujá Fazer um zoom Para a gente Que consegue ver Alguém Ela tem Três Quatro pessoas Trabalhando lá Tem três ali Mas um debaixo Do cajueiro Ali Estão limpando O maracujá Tá no Tchau Então E aí E aí E aí E aí deixa o mundo do resto tem muito gente do coração bom, né? tem, rapaz o Zé Rodrigo assim que ele viu o seu vídeo ele já perguntou pra mim como é que faz queria ajudar perguntou como é que fazia rapaz, eu vou te passar isso contado do seu Antônio que ele tem uma conta de uma nora dele, né? aquele outro rapaz lá que eu não sei como é o nome falou aí em fazer uma campanha mas não respondeu mais, né? esqueceu talvez já esteja pelejando ainda, né? da hora que ele conseguiu mandar ele estava bem-vindo aí é isso aí dinheiro todo tempo pra chegar a gente é bem recebido, né? ou muito ou pouco de um a um de um a um de grão em grão a galinha chupapo de grão em grão a galinha chupapo, né? senhor é mesmo olha aí senhor eu estou satisfeito com um real dois, cinco para a gente subir na escada é o escolar o celular eu vou dizer manda menos cem real aí, não manda de um real de dois, três, quatro e aí você não põe aí que é só o minguiné, né? pouco mesmo se eu não agradeço muito se eu não agradeço o povo pior muito, né? é mesmo aí, a nova é por baixo e a velha é por cima veja essa cobertura aí o pessoal às vezes descarta essa telha velha aí vai até bom porque ela é pesada, né? ela quando ela vai para cima ela dá mais segurança nessa telha porque ela é um pouco maneira e aí senhor Diego oi senhor oi senhor a mulher aí que mandou o Diego para mim, né? quem vem aqui quem vem na sua casa, né? deve até aqui comer uma galinha caipira aqui vai dar certo para nós vem mesmo nós estamos aí aguardando o Zé Rodrigo aí ele aparecer por aqui, né? é vamos comer essa galinha caipira essa galinha caipira um capote, né? um capote aí só tem capote aí no terreiro é isso aí, senhor outro dia eu encontrei um rapaz de Brasília lá na feira, senhor seu Roberto ele estava passeando aí no Bajara e mantendo na feira do gato lá eu não sei se ele ainda está por aí alô, seu Roberto lá de Brasília gente, está indo no Bajara a gente vai dar um passeio aqui, ó nós vinha passear aqui na casa do seu Antônio aqui no Chico Chico se quiser, entre em contato comigo que eu dou meu endereço lá você vem de São Luís aí de repente nós comemos uma galinha caipira por aí é nosso, senhor Antônio? é, é como sim em casa eu aprendi um frango lá para a gente comer pois aí alô, seu Roberto de Brasília que está no Bajara seu Roberto a gente vai dar um passeio aqui no Carnaval passar aí uma manhã ou uma tarde com a gente aí vamos comer a galinha caipira e aí a gente aproveita e a gente vai dar um passeio aqui na casa do seu Antônio aqui no Chico Chico para você ver aqui como é que é aí ó só tem aquela casa ali a mais próxima aqui do seu Antônio ali dá uns uns trezentos metros né de distância e ali tem outra ali que dá uns quatrocentos metros de distância ali para aquele lado ali ó e pronto aqui esse lado aqui ó isso é a mata e lá para cá a casa mais perto aqui dá quantos quilômetros do lado aqui para onde tem as outras casas é longe demais né Luís vamos dar tabu ali aí dá uns dez quilômetros para ir para lá e voltando aqui da onde eu vim também de oito a dez quilômetros lá para São Luís né aqui é um lugar assim longe das casas né tem casa por aqui mas só um lugar azul que é um lugar pronto acaba acaba que é passar assim um fim de semana né que é legal demais você levantou aí o seu joelho aí nessa ocasião você trabalhando aí o seu joelho não sente muito não assim depois de esquentar o sangue você vai dizer aí depois que esquenta as turbina aí o bis pega né agora a noite é cama e rege de noite quando você vai relaxar ela querendo dormir com sangue frio né tem noite que dói tanto que já farra assim ó latejando assim é hein é para isso mesmo o neiro vai para você estar fora do lugar é se fosse um jogador de futebol tinha feito a cirurgia logo no mesmo dia era mesmo jogador de futebol quando ele se machuca já está certo o médico para fazer a cirurgia tem um tal de médica de São Luís aí aquele vai lá médica uma porra daquela sabe o que ele disse comigo quando ele pediu o Rauchinho para o bater ele disse que mais a gente tivesse quebrado ela do joelho a perna ele falou que mais a gente tivesse quebrado a sua perna falou ele falou o senhor Luís eu tenho você não falou para que você deixar assim porque não quebra a sua porque você não quebra a sua né era porque desejou mal para você era melhor de emendar ah ele quer dizer que se ficar assim quebra a sua perna era melhor de emendar né que o nejo é mais difícil né você defende porque você não quebra a sua que é melhor é médico não é ragabão não senhor Antônio mas a intenção dele era dizer que se a gente tivesse quebrado era mais fácil de emendar do que o nejo rapaz o senhor Antônio está julgado aí com o doutor aí porque ele quer que você faça pé o senhor Antônio já devagar não pode o homem querer brigar com nós aqui senhor Antônio não eu quero falar na cara dele eu estou gravando aqui senhor Antônio pode ver o vídeo aí querer brigar com a gente eu quero aquele ver mesmo eu quero aquele ver na minha casa ali em São Luís falar do povo lá sempre tem né eu falei só pra ele senhor Antônio você falou né eu falei porque você não quebra a sua que é melhor é médico eu falo médico que deixa ele quebrar a perna do paciente eu estou imaginando que ele estava desejando uma avó senhor Antônio quer dizer que uma perna quebrada era uma parte de emendar porque o exineiro vai de seu joelho mas ele vai quebrar a perna da mãe dele se quiser agora vai com medo já deixei não mas do jeito que você está aí com esse seu joelho aí eu até me adivino você está trabalhando aqui viu não mas o senhor Luís assim é pra você trabalhar porque você é um homem forte mas se fosse no calibre de outro está encostado aí no seu trabalho aquele matareiro roçado queimemos certo queima eu mas ele aí se você fosse filmar lá eu nem caminhou eu fiz pra passar com o arame não foi o senhor Luís você passava é preto dos matos preto dos matos nós temos quatro pernas de arame aí o Luís aqui é direto mas você o Luís é danado também né o Luís aí é um braço direito aqui do seu Antônio eu vou pagar tudo e compensar tudo direitinho né o Luís é o cara que trabalha mais seu Antônio aqui direto não ganha dinheiro não aí é sem dinheiro sem dinheiro sem nada isso aí aqui é um amigo mesmo né o cara que trabalha sem dinheiro sem nada o Luís é quente agora eu vou apresentar mais um pouco aqui da casa de santo aqui por cima ali aqui pra quem não conhece galera essa parte já tem encoberta por cima chama de capote a cobertura aqui por lá de cima já está encoberta vem comendo aqui a parte lá de baixo daqui para domingo nós vamos lá com a cozinha ali é né domingo você escova a cozinha né nós vamos trabalhar amanhã se Deus quiser eu vou descer amanhã é sexta ainda é amanhã é sexta eu vou descer e vou mostrar a cozinha lá embaixo aqui dá para quem está assistindo aí ver o vídeo que essa telha nova ela fica por baixo onde vai receber a água né onde vai correr a água dentro dela e a telha velha vem cobrindo para cima essa estratégia aqui muita gente usa porque essa telha nova ela é mais maneira e a telha velha ali ela é um pouco mais pesada ela vem por cima ela dá mais um pouco de peso para segurar mais mas o vento o vento quando chega na casa assim forte ele costuma jogar a telha para cima e a telha nova aí ela é mais maneira a gente bota a velha para cima para dar uma sustentação deixa o renois entra pode empurrar aqui os montes mais pequenos aí chega aí pesa muito né ele estava arrastando com o braço cansado né ele arrastando com o bracinho meio cansado aí se fosse estar mais pouco né cuidado os fechos mais pequenos tem que dar mais fácil de subir aí né se não tem danado se não tem que adiantar o serviço né se não tem trazer um fecho maior né já é hora de nós cobrir já já se quiser daqui para tarde se não tem a gente vai terminar de cobrir a casa hoje para que a hora pode estar caindo no pé d'água aí uma chuva forte se não tem a gente falou que a chuva está esperando para ele cobrir a casa para começar a cair se não tem que a menina aqui a teia é a sua sobrinha né é a sobrinha ela mora na faveira ela mata rapaz aí foi gente boa com você a teia dela é primeira é teia velha não a teia é boa meu pai era meus irmãos expeditos minha cunhada também estava tudo aí na faveira eu faço um agradecimento a isso eu quero agradecer tudo a ela agradecer a Deus primeiramente ela pegou a pessoa cai tudo no rodo acho que ela não morou nem um ano nessa casa só fez derra a casa e deixou lá mandou derrubar para mim olha ela mandou derrubar a casa tirar o material para você material todinho saiba ripa isso aqui te dá ripa de laura é né olha rapaz foi boa sua sobrinha até os pregos aproveitando tudo foi né Deus abençoe a Lélia dá muitos anos de vida muita saúde para todos nós amém agora agora olhando aqui do chão como é que está ficando aí a teia nova por baixo a Lélia vem para o cima ficando boa a cobertura aí não tem ninguém ver nenhum claro para cima cobertura dessas daí pode chover é bem coberta demais e ali São Antônio nem pedindo força a Jesus ali para subir ali o alto a escada com feixe de telha e com o joelhozão assim dando um estralho direto né São Antônio estralhando direto e doendo também né e doendo faz não doar mais porque eu estou com o sangue quente o sangue está quente mas quando eu chego de casa vou tomar o banho e relaxar naquele sofá se estirando um pouquinho se estirando e daqui não está começando é pois é aqui é o outro lado como eu já mostrei que está toda coberta né agora eu vou mostrar a cunzinha aqui aqui são um quarto dentro do outro tem um quarto ali que é grande o quarto se eu não estou indo a fazer uma festa no quarto deixa aqui dar tal som para tocar e dançar né São Antônio aqui tem uma área de serviço onde você vai apitar o fogão de lenha onde você não tem apitar o fogão de lenha aqui falta cobrir aí né emadeirar e cobrir e desse lado aqui é o banheiro aqui onde está só levantado só tem para se fazer aqui os os outros restantes de trabalho aqui prender aqui para fora aqui é o local onde você não tem que botar as galinhas cadê? as galinhas estão para ali na sombra ali você não tem que fazer uma sombra para as galinhas e elas estão lá vai na sombra e é isso aí a casa do seu Antônio está ficando coberta agora eu vou até ali mostrar os os porcos do seu Antônio o seu Antônio disse que já trouxe mais uma porca lá da serra estou aqui vamos olhar como é que eles estão aí é um porco caral danado aqui aí tem uma lamãzinha aí para eles se refrescar ali uma porca que tem dois duas crias tem uma assaltada porquinha tem esse parrãozinho aí isso aí tem milho aí para eles comer então é esforçado todo jeito aqui vamos se esforçar está estranhando esse Antônio é danado no serviço aqui é duro mas ele leva o festiteiro até cantando lá ainda não é seu Antônio seu Antônio você falou bem o Gerardinho não quis mais fazer vídeo comigo não não sei porquê eu convido ele para a gente gravar um vídeo o homem fica se botando para o fora o pessoal gosta dele mas ele não se interessa sabe eu procuro ele para a gente gravar um vídeo ele parece que fica se escondendo é mesmo ele não gosta não não gosta de se apresentar para o porco não rapaz quando eu estou gravando ele parece que ele acha bom depois não aparece de jeito nenhum a gente procura ele parece que ele não está afim fazer o que não é fazer o que pois é eu estou mostrando aí galera o seu Antônio ganhou essas portas que é da casa lá que a sobrinha dele deu ela não foi da casa da sua sobrinha não ela não me deu as portas não não né aí a porta né a maior a porta de baixo a porta de baixo aí você está querendo botar para a janela rapaz para dar certinho para a janela é mesmo dá para tirar uma ponta dela e botar as forras no cabo né é né aí você tem que botar janela na casa tem essa aqui tem outra tem essa daqui mais estreitinha eu digo assim a sua casa é quantas janelas tem essa tem essa janela tem três janelas três janelas né duas portas eu não vou botar a porta do meio né a do meio tem essa porta não você tem essa porta aqui né é aqui é uma porta né aí tem essa janela aí né tem essa janela aí tem essa outra janela né tem essa daqui tem essa janelinha estreita a outra porta de fora aqui né pois é depois você pode descer a porta para o banheiro também né o banheiro pode ficar sem portas dentro para fora são duas portas né é duas portas e três três janelas duas janelas maior e uma menor procurar aí que não tem a porta que não 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 tinha precisando né senhor Antônio é só me procurar que eu vou buscar olha aí viu senhor Antônio ele está precisando enquanto eu entrar em contato com o senhor disse que eu vou buscar sei lá onde for ó senhor Antônio está precisando de duas portas aí que é daqui da entrada né e ela da cozinha as janelas essas que tem ali está tentando quebrar um gai aí né pois é senhor Antônio aqui a gente vai finalizar o vídeo aqui senhor Antônio eu vim aqui apresentar a sua casinha aqui né e aí muito obrigado por você colaborar com o vídeo aqui né e agradecer também as pessoas aí que ajudou o senhor Antônio como o José Rodrigo e a sobrinha dele né minha sobrinha José Rodrigo é muito obrigado a você que ajudou eu não conheço ele mas eu pretendo conhecer um dia ele vim aqui né olha aí com o meu um capote mais nós aqui olha aí José Rodrigo já está convidado aí eu já corri um dia dele já mandei no WhatsApp lá foi né mandei uma mensagem para ele pegar essa sfera e vim aí né vim lá procurar sua casa e vim até aqui olha José Rodrigo nós vim aí então vamos convidar para a gente comer o capote aqui na casa do senhor Antônio Deus quiser nessa senhora o José Rodrigo falou olha aí mas o José Rodrigo falou quando é que ele vai vir por aqui ou não 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 né pois é senhor Antônio pois aqui a gente finaliza o vídeo agradecendo a todos que colaboram aí com o senhor Antônio muito obrigado né se tiver alguém mais do coração bom que queira ajudar também né pois é e também agradecendo também aqui que nós manda aí o nome da conta aí do senhor Antônio pois é e agradecendo aqui também a oportunidade aproveitar a oportunidade agradecendo também o pessoal que ajuda também a dona Gerlândia lá no Carnaval lá na Boa Hora né no sítio na Vinha São Vicente que ela também está prestando lá de ajuda e o pessoal estão chegando juntos rapaz e essa vida eu acredito tem mais de três meses desde quando eu comecei a trabalhar aqui eu não ganhei mais uma diária de seriça só gastando só gastando assim só com a coragem mesmo né só com a coragem né é senhor Antônio aí direto nessa casa não tem mais tempo nunca mais é isso aí eu gosto de sair ali ele também está devagarzinho que a gente quer apurar também agora é aí está ele e o filho dele agora ali no sexto dele e o rapaz está bom galera é que a gente finaliza os vídeos agradeço a todos que assistem os vídeos aí um abraço a toda a galera que acompanha o seu Edilson nos vídeos dele aí pois é e aí senhor Antônio a mulher perguntou como é o nome do seu canal diga aí para a pessoa ficar sabendo rapaz o meu canal é Antônio Ceará Antônio Ceará né Antônio Ceará se eu tenho uma coisa que a gente pesquisa Antônio Ceará parece tanto Antônio Ceará parece mesmo ele não lhe acha vou ajeitar o meu canal e botar outro sobrenome é está certo está certo a gente já finaliza o vídeo aqui pedindo aí as pessoas que gostam do vídeo aí que quer acompanhar o grupo aqui né que fazer parte desse grupo aqui do canal Edilson Rodrigo se inscreva no canal né acione o sininho de notificação para chegar aí a notificação dos vídeos que quase todo todo dia a gente está postando vídeo aí né posta o vídeo no canal do seu Edilson aí no canal do outro país no Facebook também né que às vezes também a pessoa compartilha também né é e aí eu estou sempre acompanhando aqui a obra do seu Antônio e vou acompanhar também lá a obra da casa da dona Gerrani quando chegar o material lá na casa dela a gente vai acompanhar também a construção da casa dela lá pois é isso aí seu Antônio até logo muito obrigado viu eu disse muito obrigado a você tudo de bom que Deus lhe abençoe lhe muita saúde para toda a sua família e para todos que acompanham nós também viu amém obrigado a você e a todos que acompanham nossos vídeos aí tchau tchau